O chamado espaço de Sitter, baseado nos modelos teóricos do astrônomo holandês Willem de Sitter, descreve o espaço de uma maneira que se encaixa na teoria da relatividade geral de Einstein, na medida em que a constante cosmológica positiva explica a expansão do universo. A ideia foi proposta pela primeira vez como a solução da equação de Einstein sobre a constante cosmológica. Do ponto de vista geométrico, o espaço de Sitter, assim como Minkowski, é um espaço quociente. Mas o que é isso? Isso significa que o espaço de Sitter pode ser construído independentemente de qualquer teoria gravitacional, sendo, por essa razão, mais fundamental do que a equação de Einstein. Torna-se até mesmo possível construir uma relatividade especial baseada no grupo de Sitter, que é o grupo cinético do espaço de Sitter. Tal teoria vem sendo proposta como generalização da relatividade restrita usual, com o nome de relatividade de Sitter. Essa modificação da relatividade de Einstein serve como uma solução para o problema da energia escura, a força que seria responsável pela expansão do universo. A utilização de múltiplas dimensões pode simplificar problemas difíceis, não apenas na ficção científica, mas também na física, e unir teorias conflitantes. A teoria da relatividade geral de Einstein, em que o tecido do espaço-tempo é deformado por objetos planetários ou outros objetos massivos, explica como a gravidade funciona na maioria dos casos. Mas a teoria falha em condições extremas, como as existentes em buracos negros e sopas primordiais cósmicas. Uma abordagem conhecida como teoria das supercordas, uma versão da teoria das cordas, requer um mundo de dez dimensões, com algumas enroladas em um nível microscópico e outras dimensões grandes que percebemos como real. Em dez dimensões do espaço-tempo, os efeitos podem precisamente se cancelar, deixando a teoria livre de anomalias. Entretanto, ela cria um mundo onde a distinção entre o espaço e o tempo é falaciosa, como descrito pela relatividade geral. Mas, em tese, ajuda a unir a teoria de Einstein com a mecânica quântica, resolvendo muitos desses problemas. Mas faltam as evidências necessárias para apoiar esta proposta. Agora, uma equipe de pesquisadores liderada pela Universidade de Kyoto está explorando o espaço de Sitter para invocar uma dimensão superior para explicar a gravidade no universo inicial em expansão. Eles desenvolveram um método concreto para calcular as funções de correlação entre as flutuações no universo em expansão, fazendo uso da holografia. Percebemos que nosso método pode ser aplicado de forma mais genérica do que esperávamos, ao lidar com a gravidade quântica, diz Yasuaki Ikida, do Instituto Yukawa de Física Teórica. Agora, estamos estendendo nossa análise para investigar a entropia cosmológica e os efeitos da gravidade quântica, acrescenta Ikida. Embora os cálculos da equipe tenham considerado apenas um universo tridimensional no teste, a análise pode ser estendida para um universo quadridimensional, permitindo a extração de informações do nosso mundo real, dizem os cientistas. Nossa abordagem possivelmente contribui para validar a teoria das supercordas e permite cálculos práticos sobre as mudanças sutis que ondularam no tecido do nosso universo primitivo, conclui o pesquisador. O estudo foi publicado na revista Physical Review Letters. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias. Minuto News, uma pílula com notícias.